Eu nasci em Perdizes, meus pais também nasceram em Perdizes, se conheceram porque eram vizinhos. Eu vim para Perdizes com alguns meses, recém-nascido. Nunca mais saí do bairro. Quando criança, eu me recordo muito dos meus pais me levando para caminhar. É meio interiorano, então todo mundo fala bom dia, todo mundo fala boa tarde, todo mundo se ajuda. O pessoal do prédio, a maioria dos prédios, tem convivência. É interiorzinho. Faz carinho, né? Mas eu gosto porque aqui tem muito verde, muito ainda. Tem o Parque da Água Branca, que a gente sai muito com o nosso filho. O bairro aqui, ele cresceu muito nos últimos anos, quanto às questões de pequenos comércios. Desde costureira até salão de cabeleireiro. Então, você não precisa praticamente pegar o carro para fazer nada. Uma das coisas mais gostosas aqui é a parte gastronômica. Estamos do lado também do Kaori, que é um restaurante super bacana, um dos melhores restaurantes aqui de japonês. Tem o Desembargador, que é a melhor feijoada de São Paulo também, aqui em Perdizes. Gosto muito de ir, por exemplo, correr na Sumaré, praticar lá o escadão da Sumaré, indo subindo, descendo as escadas, fazendo algumas variações de treino. Sendo um ponto de encontro para quem gosta de atividade física em si. Eu falo que é um bairro muito bairrista também. As pessoas gostam de estar aqui e não querem sair daqui. Você percebe que existe uma sensação de segurança no bairro de uma forma geral. É um bairro encantador, é super receptivo. Me considero uma pessoa extremamente bairrista. Não me vejo saindo das Perdizes. Não trocaria Perdizes por outro bairro de São Paulo hoje. Somos bairristas! Tchau! 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 Tchau!